O Gidos 4, o afeto do Brasil Pra distante do que Deus tem pra mim Afinal eu sou eu, mas quem vivo Hoje é desse jeito assim Primeiro Deus, segundo Deus Terceiro Deus, 24 horas 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 Um Gidos 4, o afeto do Brasil O Gidos 4, o afeto do Brasil O que eu penso que eu acho Só me levam pra distante do que Deus tem pra mim Afinal Hoje é desse jeito assim Primeiro Deus, segundo Deus Terceiro Deus, 24 horas Primeiro Deus, segundo Deus Terceiro Deus, 24 horas Um Gidos 4, o afeto do Brasil O Brasil E aí Obrigado.